Olá, começa agora o Jornal da Câmara, segunda edição. Veja os destaques de hoje. Os debates da sessão ordinária desta manhã. Parlamentar pede volta do Bolsa Atleta para incentivar o esporte na Paraíba. Vereadores aprovam medida provisória que permite passagem gratuita nos ônibus de João Pessoa para pessoas com HIV. O vereador Fernando Milanês Neto continua sendo líder da bancada de situação em 2019. O Jornal da Câmara, segunda edição, já está no ar. Olá, boa tarde para você. Terminou agora há pouco a sessão ordinária. A gente já vai direto para o plenário, onde está a repórter Sueli Gonçalves. Ela acompanhou toda manhã de muitas discussões, debates. E aí a gente fala com ela. Boa tarde, Sueli. Quais os destaques desta manhã? Olá, Rosângela. Boa tarde. A gente dá destaque ao que os vereadores trouxeram na manhã de hoje no pequeno expediente. Eles falaram muito sobre a questão da política nacional. Quase todos os vereadores que estavam aqui repartearam, trazendo esse tema. Afinal de contas, estamos encerrando um governo, iniciando outro agora, nacional. Então, cada vereador expôs sua opinião sobre esse tema. Mas já no grande expediente, o vereador Fernando Milanes Neto, que é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, falou da participação dele enquanto ele esteve à frente dessa comissão, já que o ano que vem muda-se a mesa diretora aqui da Câmara. Então, outros presidentes para as comissões serão eleitos. Podem ser escolhidos os mesmos membros das comissões, mas também pode acontecer alguma alteração. E ele falou da satisfação de estar como presidente durante esses dois anos, dessa que é uma das comissões mais relevantes aqui da Câmara. Veja. Eu tinha muito sonho em ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que a gente pudesse escrever uma nova história. E hoje eu fiz agradecimento da tribuna a todos os colegas que participaram conosco lá. Vereador Léo Bezerra, vereador Bruno Farias, vereador Tanilson, vereador Tiago Lucena, vereador João Corujinha, vereador professor Gabriel e também, em memória, o vereador Pedro Coutinho, que também esteve conosco lá nos seis primeiros meses de mandato. A gente conseguiu limpar a pauta, toda semana a gente tinha nossas reuniões da comissão e teve semanas, inclusive, que tivemos mais uma ou duas reuniões extras, acompanhado pela TV Câmara, aberta no plenário, com a participação de pessoas, do povo, de colegas vereadores que também iam para ali para poder esclarecer seus projetos que estavam em pauta. E eu fiz um agradecimento aos funcionários da casa, a todas as pessoas que puderam contribuir com esse momento que vivemos, com esse momento no que escrevemos na casa, dentro da comissão e também para que a construção que foi feita nesses dois anos possa cada vez mais melhorar, possa cada vez mais ser mais transparente, mais aberta, mais inclusiva e que a sociedade se passe a ser cada vez mais parte também da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Bem, o vereador Fernando Milanes Neto, que esteve aí como presidente durante esses dois anos, ele falou também que vai permanecer como líder da situação aqui na Câmara, algo que já foi acordado entre o Executivo e a Câmara Municipal de um pessoal. Ele disse que se sente muito lisonjeado em ocupar este cargo. Então, a partir de fevereiro, quando retomam-se as atividades normais aqui da Câmara, ele disse que será oficializado, ele como, continuando como o líder da situação aqui na Câmara e falou também que na próxima gestão, ou melhor dizendo, nos próximos dois anos, ele vem na mesa diretora da Câmara, ele é o segundo vice-presidente aqui da Câmara Municipal de uma pessoa. O João Corujinha, o vereador eleito como presidente, o vereador Léo Bezerra será o vice e ele o segundo vice-presidente, o vereador Milanes Neto. Conversei também com o vereador Carlão, ele que foi o último a falar na tribuna na manhã de hoje. Ele falou da satisfação dele enquanto estar vereador nesses um ano e cinco meses. Veja o que ele falou. Um ano e cinco meses dentro da casa Napoleão Laureano. E, para mim, é uma grande vitória. A gente surge um mandato onde tinham poucas perspectivas de chegar aqui, Sueli. E por que tinham poucas perspectivas? Esse foi um mandato que foi uma campanha que surgiu dentro de um grupo religioso que acreditou numa mudança política. E esse grupo religioso não tinha coordenadores, esse grupo religioso do esporte, nós não tínhamos uma equipe formada, nós não gastamos um vulto financeiro alto, não houve a compra de voto que, infelizmente, está muito presente na política, não houve também aí a possibilidade de apadrinhamento político. E, quando eu vejo, estou vereador da cidade de uma pessoa. É por isso que eu tenho muita gratidão. Muita gratidão a todos aqueles que acreditaram em mim. Muita gratidão nessa possibilidade de experiência que eu estou tendo. E aproveitar a oportunidade, já dizendo, um Natal cheio de paz, força, fé e justiça. Deus traz tudo isso em nosso coração. Que esse Deus que nasceu na manjedoura possa nascer no nosso coração, no nosso mente, na nossa mente, no nosso espírito. Que a gente possa ser transformado por esse nascimento de Jesus em nossos corações. Bem, está aí. O vereador Carlão fala que está há um ano e cinco meses, porque ele é suplente do vereador Elton René, que está como o secretário do PROCON. Então, ele veio ocupar essa vaga. Por isso que é um ano e cinco meses aqui na Câmara Municipal de uma pessoa. E a gente viu também que ele desejou o Feliz Natal, porque hoje é a última sessão ordinária antes do Natal. Então, outros vereadores também desejaram o Feliz Natal para os funcionários aqui da Câmara e também para os pessoenses. Volto com você, Rosângela. Obrigada, Sueli. Bom trabalho para você. Sueli já justificou o Feliz Natal do vereador Carlão, mas aqui na Câmara, durante a semana do Natal e também do Ano Novo, o expediente vai ser normal, todos os vereadores trabalhando. Ontem foi dia de votação na Câmara Municipal de uma pessoa. Vinte matérias legislativas foram apreciadas. Foram duas medidas provisórias, cinco projetos de decreto legislativo, seis vetos do Executivo Municipal e sete projetos de lei ordinária. Veja os detalhes na reportagem. A votação desta quarta-feira analisou um total de 20 matérias. A pauta previa 25 projetos, sendo que um teve pedido de vista e os outros quatro ficaram para a próxima votação. Entre as matérias, tinha um projeto de lei do Executivo, que trata sobre as alterações no contrato de consórcio público, o SIGA. Tramitava na Câmara Municipal de João Pessoa há um bom tempo e era uma expectativa muito grande por parte da Receita do município, a Secretaria de Receita, porque a Prefeitura participa de um consórcio junto com diversos municípios, a exemplo de Santa Catarina, Bahia, tantos outros estados, que fazem parte desse consórcio, onde utilizam de uma ferramenta da tecnologia para o sistema SIM. Ou seja, a Prefeitura, ao participar desse consórcio, com autorização do Poder Legislativo desde 2015, por modificação desse consórcio, foi preciso que o Executivo enviasse novamente para a Câmara Municipal, para que o Executivo, o Legislativo, perdão, desse novamente autorização para que o município permaneça nesse consórcio. A utilização desse sistema tecnológico faz com que o município de João Pessoa desembolse R$ 2 mil por mês, só para que a população possa ter conhecimento. E sem essa autorização legislativa, o município ia contrair um débito de R$ 50 mil mensais, com a contratação de uma nova empresa que pudesse fornecer esse sistema tecnológico. E aí esse consórcio barateia e oportuna os munícipes e a população de usufruir desse instrumento tecnológico que ajuda a Secretaria da Receita na arrecadação. Então, conversando com os auditores, inclusive com o auditor efetivo e secretário Adenilson, na manhã de hoje, trouxe essa explicação para os vereadores. E o que é bom para a cidade de João Pessoa é que tem que ser aprovado na Câmara Municipal, ajudando o Poder Executivo a ofertar um serviço de melhor qualidade para a população. As duas medidas provisórias que constavam na pauta da quarta-feira foram aprovadas. Uma cria a unidade executora do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município. E outra que concede gratuidade ao sistema de transporte coletivo às pessoas com HIV AIDS. Foi aprovado, mas com uma emenda aditiva, assegurando gratuidade ao acompanhante também, desde que a pessoa com HIV tenha comprovado a deficiência de locomoção. A gente faz um rápido intervalo no próximo bloco. Eu volto com mais informações para você. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Pode falar, pode chamar. Cultura. Saúde. Mobilidade. Justiça. Segurança. Trabalho. Respeito. Educação. Sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a casa do povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Voltamos com o Jornal da Câmara. Esta semana, no plenário, a vereadora Helena Holanda pediu a volta do programa Bolsa Atleta ou a criação de algum programa que possa destinar recursos para os atletas paraibanos. Segundo a vereadora, a falta de apoio dos gestores está deixando os atletas jogados ao léu. Helena Holanda afirmou que continua sendo atleta da categoria Master de Marcha Atlética e Basquete. Para a parlamentar, os benefícios do esporte para as crianças e adolescentes são muitos e também na melhor idade e pediu aos colegas, os outros vereadores, que lutem junto com ela para a volta do programa Bolsa Atleta ou outros recursos que possam apoiar os esportistas. Tem mais informações do pronunciamento da vereadora Helena Holanda no site da Câmara. Vai lá no portal www.cmjp.pb.gov.br. Com a proximidade do fim de ano, os vereadores estão aproveitando e fazendo um breve balanço das ações do mandato do ano de 2018. Você viu o vereador Carlão, agora o vereador Tiago Lucena. Olha, uma ação, na verdade a gente já está projetando aí para, na volta dos trabalhos, a gente fazer um evento com as pessoas que nos apoiaram e algumas pessoas que nos acompanham para fazer esse balanço realmente em dois anos, entrar num debate para como vai ser os próximos dois anos. Mas a gente termina aí com um trabalho muito intenso, desde a CCJ, com vários e vários projetos de nossa relatoria. Vamos dizer aí, arrisco dizer, mais de 200 projetos talvez da nossa relatoria na CCJ. Mas de forma mais pontual, eu costumo falar que a gente está tendo, mesmo que às vezes com um grito solitário, mas defendendo a lei de iniciativa aqui na Câmara e favorecendo cada vez mais o empreendedorismo. A gente tem esse ano, teve o projeto das microcevejarias, a regulamentação para que possa cada vez mais aumentar a cultura da cerveja artesanal em João Pessoa, regulamentando aí e favorecendo que esses empreendedores eles apareçam. E a gente tem também a Casa do Empreendedor, que foi um projeto de nossa autoria desde o primeiro ano, no ano passado. E hoje já tem aí, se eu não me engano, com duas semanas já de funcionamento. Há mais de, se eu não me engano, mais de mil atendimentos que já teve ali na Vila Sanhauá. O Extremotec, que esse ano efetivou-se aí o incentivo fiscal para empresas que já estão vindo de outras cidades para João Pessoa. Então, empresas que já estão aqui trazendo o recolhimento do ISS para João Pessoa. Então, isso aí é um aumento desse ecossistema de inovação, que traz aí iniciativa privada, pública e a academia. Mas também é o aumento de arrecadação no nosso município. Então, cada vez mais isso vai aumentando e isso aí se transforma em outras atividades que o executivo possa tomar. E aí a gente traz aí outras ações, não como projeto de lei, mas como algo que eu costumo dizer que não é mais como vereador. Mas eu me dedico cada vez mais a fomentar a matéria da programação e robótica nas escolas do município. E fora delas, que eu costumo falar que essa é a matemática do meu tempo, a programação para essas crianças vai ser cada vez mais útil porque vi uma matéria, inclusive, de que em 2030 alguns cursos universitários, alguns cursos vão acabar. Exatamente por causa dessa total mudança no futuro do trabalho e tal, tudo isso. Então, as crianças estão de parabéns, esse ano receberam a escola Duque de Caxias no Costa e Silva, vai para a Austrália no ano que vem, disputar o Mundial porque foi campeão sul-americana. A gente aí com a ação de Tiago Lucena, a gente vai presentear a segunda impressora 3D para eles. A gente tem aqui na escola Frei Afonso, a gente conseguiu com um amigo do Facebook. E a segunda impressora vai estar lá no Costa e Silva. Então, cada vez mais que eu conseguir fomentar isso e ver a mudança na vida dessas crianças, a gente vai estar fazendo, vou estar chegando no final do mandato, assim, com missão cumprida, realmente. As empresas públicas e privadas têm até hoje para pagar a segunda parcela do 13º salário aos funcionários. A primeira parcela já foi paga até o dia 30 de novembro deste ano. Segundo o DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a estimativa é de que o pagamento do 13º salário vai injetar mais de R$ 211 bilhões na economia brasileira. O 13º salário é um benefício pago a todo trabalhador que atuou por 15 dias ou mais durante o ano vigente. Quem trabalhou todos os dias de 2018 tem direito a 100% do 13º. Os trabalhadores brasileiros agora podem solicitar o seguro-desemprego pela internet. A gente acabou de falar aí do 13º para quem está empregado, mas tem muita gente desempregada. O serviço lançado ontem pelo Ministério do Trabalho vai permitir que o benefício seja concedido sem a necessidade do comparecimento a um posto de atendimento. O trabalhador que quiser o benefício e precisa deve acessar o portal empregabrasil.mte.gov.br e seguir o passo a passo lá no portal. Pelo portal, o trabalhador também vai poder consultar oportunidades de trabalho e cursos de qualificação profissional que estejam sendo ofertados próximos ao local onde esse trabalhador mora. A polícia militar entrou na fase final da Operação Natal da Criança, que vem sendo realizada nas últimas semanas com o objetivo de arrecadar brinquedos para doar a meninos e meninas em comunidades de todo o Estado. É uma ação bastante solidária e bonita dos policiais. O prazo para a entrega da doação termina hoje em qualquer unidade da polícia militar. O objetivo da operação é a solidariedade e o fortalecimento dos vínculos com diversas comunidades em vulnerabilidade social. A entrega dos brinquedos já começa amanhã. Nós ficamos por aqui. O Jornal da Câmara volta amanhã. E eu conto com você. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma